Comunidade Umacã em Rio de Janeiro, município de Viqueque, se dá o acesso para a BEMOS. Diretor Cunua Haberam Comunidade, Augusto Pinto Hateten, durante a sociedade civil, a discussão com a instituição de Timor-Leste, empresa pública, BTLP, no Serviço Agua Sanamento, mas por toda a comunidade de BALU, se dá o acesso para a BEMOS, em Luliu e a Viqueque Vila. A Cunua Haberam Comunidade, a maioria, se dá o acesso para a BEMOS. Também, a BNR é substância para a comunidade de Viqueque Vila. A Cunua Haberam Comunidade, a Cunua Haberam Comunidade, a Cunua Haberam Comunidade, e a Cunua Haberam Comunidade, a Cunua Haberam Comunidade. Diretor da Timor-Leste Empresa Público, Btlp, município de Viqueque, Marito da Costa, que é o que está acontecendo com a Viqueque, que é o que está acontecendo com a Viqueque, que é o que está acontecendo com a Viqueque, que é o que está acontecendo com a Viqueque. Também, Btlp se esforçou de facilitar o metrô contador para clientes que estão acontecendo com a Viqueque. Então, o restante é também, mas, se dá um estabelecimento do contador, também tem estoque, material, central, central tem que fazer o município de San Alureco, então, lá tem estoque para o cobre, embora horas, foi mais usada para, considero a zona minha, E aí O que é isso aí, pelo mundo está voltando, não é isso aí, não é isso aí.